Então meus amigos, tudo bem? Vocês devem ter visto aí o vídeo que eu subi agora no YouTube sobre o O'Hara se fantasiando de palhaço e mandando um recado pra mim ao Emerson Zetim. Ok, eu fiz várias acusações contra ele, acusando ele de pedófilo, acusando de ele estar envolvido com a milícia virtual do Golachan, acusando de ele ser um dos que estão ligados a Mave do Bolsonaro pra poder fazer influência, ou seja, pra ser um digital influencer, né? Como eu já digo pra vocês aqui, há muito tempo eu recusei todo tipo de sacanagem de estar envolvido com essa putaria que eles estão se envolvendo e por isso eu sou perseguido. A coisa, a Hecatombe começou quando o Marcelo se encontrou, o Marcelo Várez Siviramelo, pra quem não conhece, é o presidiário da Operação Bravata, que foi preso na Operação Bravata da Polícia Federal, né? Enfim, ele se encontrou pessoalmente com o Bolsonaro no dia 9 de setembro de 2017, em 2016, quando a gente foi pro Rio de Janeiro, não é? Enfim, naquele tempo eu tava fazendo falsifléia com o Marcelo, me infiltrando e puxando informações, e o Marcelo tava fingindo também que tava de amizade e tentando me sacanear por trás, né? E aquele dia foi o cume, porque eles sabiam que eu ia tirar o visto americano, então fizeram de tudo pra me prejudicar, não conseguiram, eu consegui meu visto americano, e aí o Marcelo chegou à contagem regressiva, pra ele poder fazer um ataque nos Estados Unidos usando o meu nome, né? Pra que o objetivo dele é que eu não entrasse nos Estados Unidos. Quando ele se deu conta que eu estava em Las Vegas, eles soltaram um mega de um ataque, né? Enfim, isso exige uma mega operação virtual de cyber ataque, que fizeram durante aquele tempo, foi até janeiro de 2017, né? Quando teve a inauguração do Trump, né? Quando o Trump entrou pra presidência. Então, assim, entrou aquela história que você já conhece, né? Então, assim, o que acontece? O O'Hara, eu descobri mais tarde, agora, já em 2019, de que ele estaria envolvido com o pessoal do Dogorashan, né? Esse link, esse perfil chamado japonês FEG, assim como o do Fernando Viegas Valier, né? Já são conhecidos desde 2015, né? Na verdade, a gente sabe que eles estão por trás do Dogorashan, dentre outros sites na internet. E eles agem com a certeza total na impunidade, já que tem o presidente Bolsonaro protegendo eles, né? O Bolsonaro, supostamente, estaria protegendo eles. Não puderam segurar o Marcelo, porque o Marcelo, né? Fez um ataque que afetou a segurança nacional norte-americana. Mas, você pode ver que Joyce Hasselman, Carla Zambelli, esses políticos aí da falsa direita, gozam da impunidade, já que foram eles que fizeram a armação, tudo pra aquele atentado acontecer, né? Eu recebi de um tal de Vetorello, na época, ameaças. O cara chegou me ameaçando, né? Dizendo, né? E depois ele conversou como um gentleman comigo, depois disso, né? Depois que ele conheceu o meu lado, conheceu a minha história, a minha versão. Mas, na verdade, hoje eu penso que aquela pessoa foi contratada também pela Carla Zambelli, que tem muita influência, muito dinheiro lavado, né? Dinheiro de lavagem de dinheiro, né? Lá em Boston. E como vocês sabem, esse pessoal gosta de tráfico de influências. Eles fazem tráfico de influência a todo momento. É graças a Deus que minhas olheiras estão sumindo aí. Esses dias aí de coronavírus aí, pelo menos me tiraram pra poder descansar, né? Descansar e também trabalhar desde casa, aqui com meus Kubernetes aqui, com meus AWS aqui, né? Meu NetDevelopes aqui. Enfim, graças a essa merda que eles fizeram, aí me deram uma boa orientação pra poder até mudar de área e fazer coisas melhores. Então, assim, e trabalhar desde casa, que é o que eu sempre sonhei, ganhando bem. Então, assim, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Vocês, opa, mexer errado aqui. Vocês fizeram, assim, uma sucessão de loucuras que, na verdade, eu, sendo mais pragmático, colocando a minha cabeça no lugar, acabei, né, acabei mostrando quem são vocês pouco a pouco. Apesar de que meus canais sempre caem, eu tenho vídeos na nuvem que eu vou subir uma hora aqui. Eu só tô me organizando aqui agora. Agora, deixa eu só, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês aqui, porque o pessoal, fizeram, fizeram, inclusive, uma ameaça a uma universidade aqui chamada Nebrija. Eu ganhei uma bolsa aqui, ó. Pra quê? Né? Pois bem. Então, assim, tô aqui fazendo meu curso, tô aqui fazendo minhas coisas. Então, assim, quem tem a verdade é sempre protegido, né, pela própria verdade. A verdade é um mecanismo de Deus pra poder desmascarar esses canários aí que vivem na mentira. Então, esses demônios, que tentaram me incriminar a qualquer custo, vêm sendo desmascarados ao longo do tempo. E hoje, né, bom, esses dias atrás aí eu recebi um, na verdade, um vídeo do Ricardo O'Hara se fantasiando de palhaço e falando assim, eu vim mandar uma, eu vim mandar uma, uma resposta ao Emerson Cetim. Ele se fantasiou de palhaço e tudo mais. Eu vejo o seguinte, se a postura de uma pessoa inocente seria contatar, peraí, esse cara tá me acusando, é que nem o Romulo Marasquim. O Romulo Marasquim foge das minhas assertivas, não só foge, como derruba meus canais, me denuncia, aqui por trás, mas nunca dá cara, nunca, ele sempre foge do confronto. O Romulo Marasquim também está participando desse pessoal, Romulo Marasquim e Humberto Vultz, que fica mandando coisinha de igreja nos grupinhos de WhatsApp, mas é um tremendo, um picareta, traficante de drogas, namorado do Romulo Marasquim, entendeu? Então assim, esse pessoal tá tudo unido na Deep Web. Eu quero que vocês, mas agora você abriu o fogo contra todo mundo, agora você é inimigo de todo mundo. Não, não sou inimigo de todo mundo. Eu simplesmente fui atacar um pedófilo que me atacava e me surgiram cem. Veja, os vídeos do Ricardo O'Hara, tirem as suas próprias conclusões, o que ele tá fazendo com a sobrinha dele, com a anuência da mãe, com a anuência da irmã dele, que deveria ser presa e perder a guarda da filha. Entendeu? Nós estamos lutando junto ao Conselho Tutelar pra que ela venha perder a guarda da filha e pra que esse vagabundo seja preso. Entendeu? Então assim, o que eu digo pra vocês é o seguinte, a postura de uma pessoa inocente é fazer o que eu fiz. Por que que... Cara, o FBI não perdoa, cara. Eles chegaram pra mim, é, mas você fez isso, cara. Você nunca mais verá a luz do sol novamente. Eu sabia que era... Porque, ó, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei nos Estados Unidos foi lá na sede do FBI em Las Vegas, né, dizem, ah, eles telefonaram pra mim. Não, eles não telefonam. Eles dão, não é strike, é, eles dão uma coisa chamada swatting. Chegam na tua casa, vai, 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 já arrebentam tudo. Mas não, uma coisa é assim, outra coisa, deixa eu contar, esse pessoal da Wikinet aí não tá colocando direito na internet, lá e eu andei visualizando, não sei se, coloco na porra louca mesmo, não sei o que eles fazem. Então, eles colocam o negócio assim, bah, e pronto. Eu considero eles como historiadores, não sei se estão sendo pagos ou não pra isso, mas isso não me importa agora. O que me importa agora é colocar a informação correta e pertinente, porque de qualquer forma, se estão colocando mentira ali, serão desmascarados com os livros, né? É, bom, o que importa é o seguinte, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não tô sendo financiado por ninguém, a não ser o meu trabalho. Entendeu? O meu trabalho, o trabalho que eu fiz no passado, que me deu a chance de estar aqui nessa casa aqui hoje, de ter essa casa aqui. Então, assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a minha coisa que eu fiz lá em Chicago, cheguei pela porra de Ohio, olha só, o raro, o raro, cara, é muita coincidência, mas, enfim, por fim, eu acredito em coisas espirituais, mas eu tenho certeza, não em pastor vagabundo, não nessa, nessa, essa bíblia lixenta que eles criaram, e não essas coisas maçônicas que eles manipularam, mas sim na verdade. E quem tem a verdade, meu amigo, quem luta por justiça é sempre recompensado, pode passar lutas terríveis, mas sempre vai cravar um nome na história e vai colocar nesses seus devidos lugares. Então, o que acontece é o seguinte, eu fui lá, dei minha cara a tapa, a primeira coisa que eu fiz foi, eu aluguei um chalé lá, contei toda a história, expliquei toda a situação pra uma senhora, trabalhava lá na corte, enfim, já aposentada, tradutora, daí ficou fazendo serviço de tradução, né? Aluguei lá na, esqueci o nome da rua agora, na West Winnow Avenue 5025, lá em Las Vegas, com a Dona Maria Viet, que eu sou muito grato, né? Por ter me alugado aquele chalé lá, aquela habitação pra mim lá naquele chalé que ela tinha, sou muito grato a ela mesmo, enfim, consegui um excelente, nossa, um excelente lugar lá nos Estados Unidos, pra poder ficar, aí de Las Vegas eu vi que não tinha muita situação, muita coisa pra fazer, eu acabei me movendo pra outros lugares, né? Também fui fazendo denúncias em outros lugares ao longo dos Estados Unidos, mas eu fui realmente conseguir um bom trabalho em Chicago, Illinois, né? Onde eu me mantive por alguns meses ali e me segurei até pra, pra que tudo isso fosse apurado e tudo mais, né? Mientras tanto, enquanto isso, eu entrei em contato com vários agentes do FBI, né? E eu soube que o Zacarini, que é um comparsa deles, que é um comparsa do O'Hara, um comparsa de todo esse pessoal, o O'Hara usava o link de japonês Fag, que tava no Japão, né? Assim como o Zacarini nos Estados Unidos, e o Valier aqui na França. Então, assim, é uma rede global de hackers, ou não só hackers, lammers, ou influencers, youtubers, né? Como o Monark, né? Como vários outros, tem políticos participando disso, né? Eu já falei pra vocês que o Marcos Alval, né? O próprio pessoal da Daniela Schwer, ele tava tudo acessando o Dogonashan, tava tudo participando e conspirando ali. Ali eles tão conspirando. Tinha um link lá pra doar bitcoins, onde eles faziam lavagem de dinheiro. Então, é assim que essa gente se mantém e se sustenta. Eles se sustentam dessa forma, né? Com o dinheiro aí doado, dinheiro sujo, dinheiro, né? De bandidagem, dinheiro de tráfico de influências, de lavagem mesmo, lavagem de dinheiro. Então, o O'Hara, quando eu comecei a acusar ele, né? Voltando aqui tudo, já pulando de um lado pra outro, mas é que é muita informação, cara, é difícil, é difícil, de verdade. O O'Hara, eu acusei agora recentemente dele estar envolvido com esse pessoal todo. Como é que ele se comporta, cara? Ele vai lá e grava mais vídeos que induzem as pessoas a pensar que ele é pedófilo. Na verdade, ele mostra ali que ele é pedófilo. ele confirma as minhas acusações. Não obstante isso, vem e derruba vídeos do meu canal. Derruba o meu canal quando eu tô denunciando. Um deles eu consegui recuperar porque eu entrei com o advogado. Tô entrando com o advogado e a gente tá entrando contra o... Tá representando, então, usamos um outro advogado aqui, né? Que esse advogado tá entrando com os dois pés, entendeu? Com os dois pés no peito, um advogado aqui na Espanha, e a gente tá entrando com um pedido, né? Pra que ocorra um pedido de presença pra pressionar a polícia do Brasil. Que a polícia do Brasil não está fazendo nada. Talvez não porque... Não porque não queiram. É porque não podem. Porque a coisa é barrada lá em cima. O próprio presidente está envolvido nisso. O Bolsonaro... A gente vai brigar pelo impeachment, sim. Porque o Bolsonaro está envolvido... Ah, mas o Mourão é pior. Cara, eu não tenho nada que me indique aqui que o Mourão estava fazendo isso aí. Quer dizer, tem muita suspeita e diz que sim também. No caso, com a ligação com o Dom Werneck lá. Quem começou com essa putada toda e me passar as coisas pesadas do Mourão e do Bolsonaro também foi o Werneck. O Dom Werneck. O outro vagabundo que está envolvido com esse pessoal todo aí. O Reginaldo Florencio Werneck. Traficante de drogas mexido cheirador de pó. Que andou pegando também uma menina lá, menor de idade, lá em Campo Grande. Enfim, foi ficar na casa de uma senhora lá e disse que atacou a menina tal à noite. Ele e aquela mulher dele, mais conhecida como Sandrão, que come ele com a cinta caralha também, que a gente sabe disso também. Outra coisa... Enfim, o que eles fazem é derrubar meu canal. Aí ele mandou um tal de Cabo Farias vim falar um monte de merda pra mim. Vim me atacar no privado aqui. Vim falar um monte de merda pra mim, ao meu respeito. Tentando dar aquele ar de credibilidade. Sabe? Tudo bandido, cara. Eles pegam essas subcelebridades aí, tipo o DeMilson, tipo o Robson Guiar, e usam esses caras pra poder ficar me atacando. Aí os caras recebem dinheiro. Porque é tudo vagabundo falido, cara. Tudo vagabundo falido e não tem nem cair morto. Então eles se dedicam a essa cidade de reputação na internet porque isso dá dinheiro. Vocês estão entendendo por que medir fome na internet? Pergunta aí, mas porra, você não é um político, você não é um empresário conhecido aí no meio empresarial. Eu sou apenas, cara, uma pessoa que está seguindo a vida, cara. Entendeu? Eu faço meus negócios, tenho minhas coisas, mas não só porra pra fazer toda aquela coisa portentosa na internet. pegaram até o outro lá, o outro aproveitador lá do tal Ivandro Biscaia que foi pros Estados Unidos. Ele queria, ele achou que podia se crescer em cima de mim, ele achou que podia tirar proveito em cima de mim e tomou na cabeça. E tomou na cabeça. Aí se uniu com esses caras também. Entendeu? Eu estava lá fazendo coisas lá, montagens com a foto da minha filha e tudo mais, vagabundo. Outro vagabundo pedófilo. Entendeu? Outro vagabundo pedófilo. Não, a gente tem que mostrar, tem que escraxar o cara aqui mesmo, tem que escraxar o cara aqui. Entendeu? Vai lá, derruba os vídeos e tal, mas a gente está aqui mostrando. Por quê? Porque ele tem a mulher dele lá. A mulher dele lá, os filhos, que quando estavam nos Estados Unidos, ele xingava a mulher dele de tudo. Ele xingava, escraxava a mulher. Não é, Ivandro Biscaia? Então, assim, fica esperto. Eu abri fogo geral contra vocês, cara, eu tenho a verdade. Eu posso dar minha cara aqui e mostrar e vocês não podem. Vocês têm que fugir. Então, o caminho certo do Ohara, se ele fosse inocente, se ele fosse inocente, ele me contaria. Porra, é, mas vamos tirar esse negócio. Eu não estou crescendo. Eu não estou querendo crescer aqui no YouTube com assinante nem nada. Não é o meu propósito, cara. Não é assim. Eu não ganho dinheiro com a licença, eu ganho dinheiro com outras coisas, cara. Entendeu? Eu estou construindo uma história visando longo prazo a partir de agora. Entendeu? Vocês não se deram conta disso? Que a minha vida até 2012 foi uma coisa. De 2012 para cá foi outra. entendeu? Foi outra. Então, assim, eu sou completamente aquela pessoa diferente que vocês, que muitos, que a Rafaela conheceu naquele tempo. A Rafaela toma por base aquele idiota que ela conheceu, romântico, apaixonado, né, que ela conheceu em 2009. Hoje eu sou um homem pragmático, frio. Não frio em calculista, psicopata que não tem empatia. Não. Não. eu tenho empatia pelas pessoas que merecem ter empatia. eu sei separar o joio do trigo. Vocês são psicopatas que vocês não medem consequências daquilo que vocês fazem. Eu não. Muito pelo contrário. Eu sou justo, né, calculista nesse ponto, mas, né, é, uma pessoa justa. Né, vocês são frios e psicopatas. Vocês manipulam psicopatas que vocês têm nas suas mãos lá dentro da polícia pra poder tentar jogar coisas contra mim. Entendeu? como fizeram na Operação Intolerância, né, que foi movida por tráfico de influências, né, lavagem de dinheiro, suborno, né, foi suborno por corrupção dentro da polícia. Por isso que a Operação Intolerância existiu. Porque delegados, agentes, foram tudo comprados. E até porque pra esconder os crimes que os agentes cometeram lá em 2004, se não me engano, né, quando mataram o pastor Vodice Paiva. Então, assim, o rarão que nem entra nessa. É apenas mais um idiota na internet que achou que podia ganhar dinheiro na internet, né, era caminhoneiro, tal, se mandou pro Japão e é um porra louca, cara, é um idiota. É um completo retardado, um completo falho. Se vê, é o perfil do Shaner. O cara é o perfil do Shaner. Aí eu vou mandar um contato pro Emerson Cetim. Porra, meu amigo, você tá mostrando que você é o cara que eu tô denunciando, meu caro. É igual o Arthur Lopes, é igual o Pardo Lopes. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Todo esse pessoal, todo esse pessoal participa da Deep Web. A gente tá representando aí, aqui em primeiro lugar, aqui na Europa. Agora, como eu disse pra vocês, só não fui pra Europol agora por causa dessa maldita gripe do inferno. Entendeu? Porque senão eu tinha pegado o avião e tinha ido lá pra Holanda. Mas eu vou pra lá ainda. Entendeu? Eu vou pra Holanda. Vou fazer a denúncia formalizada que já chegou meu documento aqui, minhas coisas principais que eu precisava. Chegou nos Estados Unidos também e tudo mais. Vou representar na Holanda e a gente vai pedir sua prisão, Ricardo O'Hara. Entendeu? Você está envolvido esses caras aí também, do gola fã. Talvez você não seja um administrador como é o Arthur Lopes, como é o Valiere, como é o Zacarini. Talvez você não está num nível de administradores, mas você participa, você coaduna com os seus ideais terroristas. A gente soube que o Traveco Tecnomejo foi preso, tantos outros foram presos. E eu estou aqui denunciando. Eu estou entregando a minha vida porque eu fui prejudicado. Muito prejudicado. Mas, eu sou um self-made man como eu falei. Self-made man não é apenas um Trump da vida, um tycoon. Não é. É uma pessoa que se constrói com resiliência. Resiliência todos os dias. Coisa que um beta soy boy como você jamais vai saber o que é. Não adianta você ficar cantando gostosa na internet, sabendo que você nunca vai comer uma mulher dessa. cara. Aí você vai fazer o que? Vai ficar com criança. Vai ficar tentando seduzir criança. Dando iPhone de 5, 6 mil para uma criança para comprar o silêncio dessa criança. É mais fácil você falar, acusar os outros daquilo que você é. Veja, se um dia você perguntar para minha filha, cara, eu jamais daria um negócio desse para minha filha agora, cara. Um iPadzinho barato que eu dei para ela aqui, ela falou que quebrou. Eu mandei para o correio para ela, entendeu? De cento e poucos euros aqui e tal, entendeu? Jamais faria isso. Ah, mas você quebrou a tela. Não, não é assim, cara. Aí pedindo, feito um mendigo virtual, pedindo dinheiro para as pessoas pagarem a tua faculdade, tuas coisas. Viu se alguma vez eu pedi dinheiro na internet? Quem pede dinheiro na internet é safado, sem vergonha. É sem vergonha que não tem nada para oferecer. É um mendigo virtual. Os mendigos virtuais. Isso dá até um trabalho de um livro, mas eu tenho tanta coisa aqui que não... Então assim, olha o meu HDzinho trabalhando aqui, comendo, bagunça aqui, olha o potão aqui de coisa aqui. É, mas para trabalhar você tem que estar louco aqui, mano. 3, 4 HD de 4 terabytes aqui, enfim, seguridade social que tem que dar alta aqui no negócio e nossa, um monte de coisa. Então assim, é muito trabalho, cara. Já você não. Já você fica gravando um videozinho de retardado que é para a Fianer. Se eu pensou que está fazendo denúncias e atas notariais para mim, eu quero agradecer pelo trabalho de vocês aí de ter coletado aquelas provas que vocês foram na live do Rara, foram lá coletar aquelas provas. Eu quero agradecer o trabalho de vocês, né? O dia que ele fez um negócio lá com a sobrinha dele, o que tinha de pedófilo ali, cara. Cara, o que tinha de pedófilo ali não é brincadeira, cara. Entendeu? Os caras lá usando perfil fake e ó, esmerilhando. E ele deixou uma coisa correr, cara. Tem um Newman que está socando pau nele também, né? Não conheço o Newman, não tenho nada contra o Newman, né? É apenas mais um desses movimentos da real aí pelo que eu vejo, mas ele não me atacou até agora. Se não me atacar com sacanagem, não vai levar touchada. Se me atacar, vai levar touchada e foda-se. Eu estou aqui para se unir com pessoas de verdade, com pessoas que eu acho que são dignas. algumas vezes eu tentei me infiltrar, isso é verdade, como foi lá com o pessoal do Olavo de Carvalho, que eu tentei me infiltrar. Eu já sabia qual que era a peça deles, eu já sabia quem era eles, entendeu? Então eu só... Vocês não pensem que eu fui inocente de... Ah, o Emerson acredita no Olavo de Carvalho. Eu nunca acreditei no Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é um comunista declarado. É um comunista que já disse que não existe quem é esse comunista num dos vídeos dele. Num dos vídeos dele. Tem um outro vídeo lá que ele disse lá, falou sobre seus crimes e tudo mais. Então eles fazem de tudo. De tudo pra derrubar os meus canais. Por quê? Porque isso mostra a verdade de quem são eles. Eles estão num projeto de poder aí no Brasil. E eles não querem ser atrapalhados. Então o que acontece? Eles não podem sair matando todo mundo também. A gente sabe que o Bebiano foi envenenado. A gente sabe que Brumadinho foi um atentado pra promover o Bolsonaro. E pra trazer o exército dos maçons lá pra entrar no Brasil. E roubar o território nacional. Foder com o território nacional mapear o território nacional. Talvez até andaram plantando algumas ongivas nucleares ali. A gente não sabe. Porque a gente sabe que onde eles entram eles entram pra explodir as nações por dentro. Pra implodir em teoria crítica da escola de Frankfurt e Marcuse e Lukács que foram eles que planejaram o marxismo internacional. Amigo, hoje eles pintam de direita mas eles são esquerda pura. É lobo vestido de ovelha. É lobo vestido de ovelha pra enganar as pessoas. Vocês sabem disso. Qual o país onde acontece a maior parada gay do mundo? Então assim, aí na base baixa da pirâmide quem tá por baixo? Esses vagabundos, esses youtubers aí, cara. Que tão ganhando dinheiro com essa putaria. Tão ganhando dinheiro com crime organizado. Com lavagem de dinheiro. com pedofilia, com tráfico de drogas, tráfico de armas. Né? Então todo esse pessoal que eu denuncio aqui e eu falo nomes, repito, Romulo Marasquim, Humberto Voltes, Né? O Zacarini. Enfim, eu ficaria horas e horas aqui falando. A gente sabe que eu tenho, no caso, a minha ex lá, a Rafaela de Almeida Viva Silva e a Karina Guimarães Ponte que ameaçou o pessoal da Wikinete e eu ofereci um advogado pro pessoal da Wikinete. Tá? Se for o caso, se vocês estão aí sendo ameaçados aí por essa criminosa que usava os computadores da Santa Casa de São Paulo pra cometer seus crimes, né? Todos os trabalhos por onde eles passam eles usam os computadores do trabalho. Ou seja, pra eles não ficarem com o BO. Eles jogam o BO no colo de quem contrata eles. Então isso aí é pra você que contrata esse povo aí. A Rafaela de Almeida Vivas da Silva Karina Guimarães Ponte né? É isso aí. Né? É isso aí. Eu falo pra vocês. Preciso corrigir lá na Wikinete a Daniela Quítico ela é formada advogada mas ela trabalhava com recursos humanos lá na fazenda do Maranhão na Grosserra lá em São Raimundo das Mangabeiras. Foi o período que eu fiquei com ela. Pois eu terminei com ela e ela me apresentou a Karina. Veja só. Porque eu queria uma loira e tal e tal. Mas era uma loira de farmácia, sabe? Uma loira de farmácia. não podia dar nem filho, entendeu? Então eu ia só não vou perder meu tempo com isso. Entendeu? Então assim é a mesma coisa com telegonia, entendeu? Enfim o passado dela também condenava é claro que muita coisa deixa eu ver é que eu tô eu tô baixando uns negócios aqui controle análises e provedores aqui tô com um projeto grande aqui então não posso não posso perder a atuada aqui. Então o que acontece é o seguinte né esse povo aí esse povo fez de tudo pra me destruir profissionalmente porque eles sabem que eu ia que eu ia revidar que eu iria revidar e ia bater forte né eles vêm com essa né isso não vai parar nunca eu só quero que vocês saibam de uma coisa eu só vou desistir de vocês os dias que vocês estiverem presos destruídos profissionalmente pelo que vocês são eu não preciso mentir nada ao contrário de vocês que mentiram tudo ao meu respeito eu não preciso mentir nada vocês estão entendendo? cometi erros cometi erros né no caso aquele vídeo da Índia né mas todas as empresas que me contrataram eu entreguei um serviço de qualidade e eu fiz o meu melhor eu fiz o meu melhor pra essas empresas tanto que nenhuma empresa me denunciou nenhum tiveram oportunidade da operação intolerância ai o Eberson não é engenheiro ai 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 todas as empresas que me contrataram todas me avalizaram eu tenho várias cartas tanto que vocês foram ameaçar os meus empregadores vocês usaram uma artimanha tão psicopata vocês criaram um clima tão novelístico da coisa um crime tão perfeito que achavam que achavam que sairiam impunes disso aí vocês não vão sair impunes eu vou expor vocês a hora de vocês vai chegar calma 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 que a hora que tudo quanto é celular nesse país estiver pipocando carina você não vai ter como pedir ai tira meu nome eu vou botar meu advogado que tem um advogado sobe nas cordas e se enforca sobe nas cordas e se enforca porque o que vai acontecer com você é foda entendeu pode derrubar o vídeo eu não estou nem aí cara derruba o canal tem 10 aqui criado aqui entendeu não tem problema isso não tem problema sabe o que vai acontecer não tem problema sobe de novo sobe tem pessoas que já me seguem há muito tempo baixam sobem outro canal e vão embora toca toca atuada entendeu toca boiada toca boiada mas vocês estão fazendo isso aí porque de repente numa madrugada vai começar tudo quanto é celular puta quem que é isso aqui quem que é isso aqui quem que é isso aqui já tem um arsenal de vídeos aqui preparados aqui deixa eu só mostrar aqui pra vocês aqui ó opa esse aqui não posso mostrar esse aqui ó esse é um deles o outro tá lá dentro do meu armário 30 terabytes eu tenho um de 30 então assim o raro esse pessoal todo porra cara se você quer mostrar que é inocente bom você não quer mostrar que você é inocente você quer mostrar que você goza da impunidade na verdade vocês estão todos juntos é uma máfia e a tua obrigação foi ter se manifestado né daquela forma ó um recado pro Emerson se ele fosse inocente ele não faria aquilo se ele fosse inocente ele não faria aquilo tá bom esse é um recado pro senhor doutor Flávio de Palma 7 da Polícia Federal que tá investigando esses caras aí eu sei que já me pediram pra não falar o nome dos delegados e tudo mais mas eu não tô nem aí cara eu quero justiça cara eu quero justiça eu quero justiça e eu sou um cidadão e tenho o direito de brigar de brigar pelos meus direitos se existem alguns delegados bons e existem tá existem alguns aí que ainda podem agir com independência então que o senhor aja porque assim se o senhor investigar se o senhor investigar o senhor pode derrubar um presidente não só um presidente como toda uma quadrilha que se envolve nessa presidência eu sei que o senhor tá aguardando na hora certa né na hora certa a coisa a coisa vai cantar né deixa eu ver aqui me mandar alguns negócios aqui de scan peraí eu tô aqui abrindo meu telegram num outro celular que eu tenho botaram um monte de porcaria aqui cara o povo aqui não é foda cara ok peraí quem quiser mandar coisas pra mim mais 34 602 0168 74 ok peço que vocês usem eu peço que vocês usem o telegram ok me mandaram me mandaram um copo do ultimate cheio de center isso aqui é coisa do 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 rara tem muita gente juntando ao telegram muita 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 gente mesmo isso é bom vídeos do pedro varela então o jeve santos né que foi prejudicado por esse pessoal também me jogaram contra ele né enfim a gente vai conversa com as pessoas meu amigo e eu falo porra peraí não é assim né não é assim então tá é bom o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte meus caros olha tem muita coisa aqui depois eu tenho que buscar é muito complicado eu tô aqui lutando por justiça eu não vou desistir enquanto eu não ver esses criminosos que fizeram o que fizeram com a minha vida com a minha família com as pessoas que que eu amo me ajudam e a chantagem que fizeram né aos meus empregadores e tudo mais isso não vai ficar por isso mas não vai ficar por isso mesmo não vai não tem esse negócio de dar outra face comigo a outra face que eu dou é minha mão aberta na tua cara entendeu é minha mão aberta na tua cara no sentido de falar né mas eu vou eu vou eu vou tentar um informante mas um informante mas não é essa informação que eu quero passar pra vocês aqui é uma que fala sobre a questão né do o o o o camarada que me me perguntou aqui é bom é é é muita informação cara é muita coisa cara é muita coisa eu preciso organizar isso aqui pouco a pouco tá é difícil mas enfim eu tô fazendo um trabalho de coleta mesmo sabe e eu vejo que tem tem muitos da polícia que vem me contatam aqui é muitos da polícia que vieram me contatar já que eu sei que são que são policiais que não estão trolando entendeu até por causa das confirmações que eu fiz entendeu é opa é eu realmente não tenho tempo não tenho tempo de tem vários outros aqui cara é muita coisa cara é muita muita coisa mesmo cara ok ok não tem não tenho que procurar aqui é bom agora não vai dar porque tá no outro lugar então é isso meus caros o rara ele tá envolvido até o tal com esses caras aí só pra vocês saberem tá bom fiquem conscientes disso e e a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá tá bom um abraço são denúncias gravíssimas e cara eu queria encontrar essa desgraça aqui mas eu não tá em outro tem outro lugar tá bom um abraço a todos até mais